E aí galera, eu sou o professor Francisco Anselme do Biologia na Cabeça, apresentando Bio na Úrgica. Desta vez comentando uma questão que trata sobre cadeia alimentar, assunto estudado na ecologia. Úrgis 2010, a Ema, ré americana, que habita campos e cerrados do Brasil até o Uruguai, e o avestruz, trútil, camelos, que habitam as savanas na África, são espécies afins que vivem em ambientes muito parecidos e que tem hábito alimentar onívoro. No esquema de uma cadeia trófica com quatro níveis tróficos, a Ema pode inserir-se. Alternativa A, apenas no segundo nível, B, apenas no terceiro nível, alternativa C, apenas no primeiro e no segundo nível, alternativa D, apenas no terceiro e no quarto nível, e alternativa E, última, apenas no segundo, no terceiro e no quarto nível. Analisando o hábito alimentar onívoro destes animais, nós percebemos o que? Que eles são tão carnívoros como herbívoros. E por ser herbívoros, vamos analisar aqui no nosso esqueminha. Sendo carnívoros herbívoros, primeira coisa, eles não ocupam o primeiro nível tráfego, muito menos o nível tráfego dos decompositores. Sobre o que? Segundo, terceiro e quarto. Ah, já acharam a resposta. Enquanto são herbívoros, estes animais, eles vão ocupar o segundo nível tráfego. Por quê? Porque se alimentam o primeiro nível tráfego. Também podem ocupar o terceiro nível tráfego, por se alimentar do segundo nível tráfego. E também podem ocupar o quarto nível tráfego, para alimentar-se do terceiro nível tráfego. Ou seja, a alternativa é... Não esqueça de dar joinha neste vídeo. Não esqueça de inscrever-se neste canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber novos vídeos. Redes sociais lá embaixo, Twitter, Instagram, Facebook, que tem a fanpage e o grupo deste canal. E o meu e-mail. Isso aí. E o meu e-mail.